A gente não vai dar 6, se não der a gente dá 7. Olha lá, 7. Dá 6, quer dizer. Cai pra dentro. Ia escapar, hein? Caiu no meu colo, mano. No meio das pernas ainda. Calma aí. Calma aí, bicho. Duas. Três. É? Quatro. Cinco. Seis. Ai. Oi. Esse puxou forte. Oi. Sabe aquela que você perde assim na puxada e você deixa cair, pá, a outra e escapa? Mano. Olha lá, agora entrou. Escapou. Filho de ar da puta. Escapou de novo. Seis, sete varadas. Ah. 20 metros de ar. É, mais ou menos isso, então. É. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. É grande. Pegou pelo rabo, hein? Uia! 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 Olha isso aqui! Olha isso aqui gente! Uia! 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 Quanto grande ela corria? Então... Não, mas é que eu estou travado aqui. Ela pegou pelo rabo. Pegou pelo rabo, né? Eu deixo minha carretinha travada, não deixo ela solta. Rapaz! Ou pode ser uma piranhona! Será que chegou até aí? Rapaz! É grande! Eita bicha bonita! A lingona dela fez! É grande! A lingona dela fez! Gente do céu! Eita! Está na hora de sair, hein? Olha o vinho aí, ó! Olha o vinho do céu! Aí gente! Olha o tamanho da curvina aqui, ó! Um quilo? Ah, um quilo e meio! Um quilo e meio? Será? Aí gente! Giga e sapinho! Olha o tamanho da linguinha aqui, ó! Não tinha nem como escapar, ó! Pegou os dois anzó aqui, ó! Ah, não escapa! Não escapa! Aqui não escapa! Tchau! 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 Tchau!